Música A gente começando aí mais um programa toda tarde e hoje em ritmo de funk Coloca a música lá maestro Música Legal Esse é o funk carioca E para falar desse ritmo musical que contagiou o Brasil aí Está aqui conosco a Jaqueline Moranguinho e a Débora Santos E essas meninas fazem parte do bonde das felinas É isso Jaqueline Boa tarde a todos, é isso mesmo, bonde das felinas Está faltando uma Está faltando, hoje está Cadê a terceira felina, Jaqueline? Somos em três Cadê a outra menina? Hoje infelizmente ela não pôde vir Como é o nome da terceira menina? É Maylin Maylin Conta pra gente como é que começou, como surgiu e há quanto tempo surgiu o bonde das felinas? Então faz quatro anos atrás, faz quatro anos já de estrada que a gente tem Na verdade começou numa brincadeira O grupo começou só com dançarinas Duas dançarinas, né? E aí foi surgindo aquela vontade de tornar tudo mais profissional E aí foi quando, acho que depois de uns dois anos, foi quando a gente colocou uma vocalista no grupo E aí foi passando algumas formações e agora por último, como eu fui uma das que fundou, né? O Roda de Desferinas Remanescentes Resolvi assumir aqui o vocal Legal, né? Quem compõe a música de vocês? Sou eu mesma Bom, né? Quando você toca a tua música, quais são as letras da sua música? O que você passa? Qual é a melodia? Qual é a mensagem da tua música? Então, eu procuro escrever letras assim, mais dançantes, né? Como eu também frequentei muita balada, eu sei que a mulherada gosta Eu procuro escrever letras assim, que a gente ouça e já dê aquela vontade de dançar Imagina a gente lá na pista Então, esse é o objetivo, tirar a pessoa sentadinha, quietinha e vamos fazer dançar Isso, animar todo mundo Esse negócio que tá pensando muito, não dá, né? Como diria a minha avó, quem pensa não casa É isso? Essa moça é de São Paulo É isso? Você nasceu aonde? São Paulo São Paulo, capital Como é que é o funk lá em São Paulo? Ah, o funk lá é mais falado, né? Funk ostentação Ostentação? O que é esse termo, ostentação? Ostentação é falar mais de luxo, de regalias, coisas que você quer conquistar Dinheiro, fama Carros Carros Eu comprei o meu carrão lá, é por aí assim? É, os plaquetes sempre É isso? Por aí afora Isso E o que vocês mandam ver é o estilo carioca Mais carioca Que é o mais dançante Exatamente Quais outros estilos de funk que tem? Tem o eletro-funk? É, eletro-funk, mas já foge um pouquinho, né? O funk mesmo é mais funk carioca O funk... tem o funk proibidão também Proibidão Proibidão Que nem pode mais tocar porque é proibido Exatamente Aquele que fala de tiro, de crime, né? Vou bater não sei no que, não sei o que lá Deu muita confusão Muita confusão, aí foi proibido, é isso? Isso Me diga uma coisa Ah, essa moça aqui também Ela tá concorrendo ao... Belas da Torcida? Como é que é? É, o concurso começou no começo do ano, né? Primeiro eu disputei pra representar o meu time do coração, Curitiba É, meu Deus do céu Melhor nem comentar a situação Tomara que você ganha, viu? Porque o nosso time tá... Meu Deus do céu, viu? Bom, mas é outro caso É, exatamente Vamos falar de beleza Pelo menos em beleza Pelo menos em beleza Né? O nosso time tá bem representado aqui com a Moranguinho E aí, como é que é isso? Ganhei votação pro Curitiba Represento Curitiba Continuei no concurso Belas da Torcida no UOL Consegui chegar até as finalistas Representei bem Quantas? Quantas meninas participam aí pro Brasil? Ah, e ao total foram... São o total de times? Não Depois ficam, na primeira vocês passam pra uma seletiva Isso, são... Pra representar o time Isso, acho que foram cinco candidatos pra cada time Aí passou... São vinte times, né? Da primeira divisão só? Esse não sei exatamente se foi um só... Eu acho que é da primeira, né? Da primeira Hein, Júnior? Você que é fanático? Só da primeira divisão, né? Então cinco times? Então bastante meninas, né? Bastante Então vocês passam pra uma seletiva pra representar o time E aí vão disputar o voto internauta Isso E você tá nas finalistas, né? Cheguei nas finalistas Quando que é final? A final só em dezembro Como é que faz pra votar? É só entrar no site da UOL, né? Vai ter lá a bela de cada time E já vai ter o duelo da semana Cada semana tem um duelo diferente Ô Fábio, nós estamos com o nosso notebook aí no... Na suíte Se tiver... Tenta entrar lá no site pra gente mostrar aqui a moranguinho, né? Só pra gente fazer uma... A ilustração disso que a gente tá falando, tá bom? E você também Tô bem Tá bem lá Meninas, o que você acha de a gente mostrar um trabalho de vocês? Vamos, vamos lá Pode ser? Só se for agora? Só se for agora E música é essa que nós vamos ouvir agora? A primeira é Faz o Quadradinho Faz o Quadradinho com vocês aqui no Tratado Bond, Bondi das Felinas Vamos ver Quando chego no Pedro é pra mostrar o meu talento Chamo, 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 chamo logo as parceira pra fazer o movimento O movimento O movimento O bonde todo fecha só com as top do momento Então DJ Vai começar, hein? Solta o pontinho Faz, 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 faz Quadradinho, quadradinho, quadradinho Cuadradinho, quadradinho, quadradinho, quadradinho Preste atenção no que ela vai fazer Falmada, mão no chão, ela começa a mexer Quando chego no verbo é pra mostrar o meu talento Chamo, 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 chamo logo as parceiras pra fazer o movimento O bom de todo fecha só com as top do momento Então DJ, vai começar, hein? Solta o pontinho Cuadradinho, quadradinho, quadradinho, quadradinho Preste atenção no que ela vai fazer Falmada, mão no chão, ela começa a mexer Muito bom! Bom dia das felinas Moranguinho, eu sou ruim de nome, viu? Vou ter que contar, eu acho que a cabeça não funciona Eu esqueci o nome dessa moça Débora Santos Débora Santos, pô, até me olhou com cara assim Esse apresentador cabeçudo lá Débora Santos, de São Paulo, capital São Paulo, capital Bacana, quem compõe é você? Isso, eu mesma Como é que você tá levando, como é que você tá sentindo Quando você leva teus shows aí pelo Brasil afora? Receptividade, nesse estilo musical, como é que a galera interage? Conta aqui pra gente, não conta pra ninguém, viu? Alguém já pulou em cima do palco? Pular não, mas quase Tá bom, moças bonitas, né? Por que não? Vai dizer que se você, Marmanjo, estivesse aí no palco Ou melhor, ali, do ladinho do palco, você não tentaria pular Ah, que é isso? Quase, né? Quase Tá bom Vamos pra agenda de shows, meninas? Amanhã, sábado, dia 23, vocês estarão cantando Em Ponta Grossa Essa é a sua beleza Isso, amanhã O charme da mulher brasileira Estaremos na mágica em Ponta Grossa Convido a todos Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso show Tá aí a oportunidade Site, Facebook É, a gente tem Não, Orkut não, viu? Orkut não Não existe mais Orkut, viu? Acabou Agora é só face Isso Tirando a colinha É, o novo Quero ver tua colinha, o que que se escreveu? Pequenininha, o telefone É novo, eu não decorei Ah, 021 De quem esse telefone aqui é? É do escritório O escritório é lá no Rio de Janeiro Isso Rio de Janeiro 38337038 Pra você contratar o bonde das felinas Quem escolheu esse nome, hein, Jaqueline? Eu junto com a outra amiga que fundou É? Mão de gata, assim Faça assim a mão de gata Como é que faz aqui, ó Olhando pra essa câmera aqui, ó Calma aí, não take nela aqui Hã? Atenção Calma, calma, mulher Câmera lenta Calma lá, vai lá Faz de conta que você tá arranhando o rosto aqui Desse câmera-mer que tá olhando assim Ó, tá o zóio dele virando aqui, ó Vai lá, vai lá Arranhando ali o rosto do câmera-mer Aê, bonito Quem escolheu esse nome? Você? Eu junto com a minha outra amiga Pra quem quer contratar o bonde das felinas Claro Pode? Pode? Pronto Pode dar uma foto com ela Brincadeira Tô zoando com ela Aqui, ó No telão aqui do Doutora Tarde Fotos Da nossa querida Jaqueline Moranguinho Ela que está representando O meu querido E quase rebaixado Curitiba Que coisa Eu pensei que eu jamais ia viver Pra falar isso, viu Pior que é de novo, viu, cara Meu Deus Mas tá aí Pelo menos alguma coisa Pra salvar o nosso time Jaqueline Moranguinho Uau Que foto Bonita a camiseta Tô falando da camiseta do Curitiba Que camiseta Bonita, hein, Jaqueline Então se você quer votar aí na Jaqueline Com uma bela da torcida Entra no site do UOL É isso? Isso E vota na Jaqueline Moranguinho Onde é que foram tiradas essas fotos aí? Foram tiradas no centro de treinamento do Curitiba Ah, patrinha É, graciosa Legal Vamos dançar, meninas? Bora Essa música agora é a Dança Esculachando Dança Esculachando Com vocês aqui no Toda Tarde Bond das Felinas Essa vai para as meninas Que dança esculachando 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 Quando toque essa batida Geral para pra olhar A novinha entra na roda E começa a esculachar Ela joga o cabelo E empina o popozão Rebola devagar 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 E bate a bundinha no chão Bate a bundinha no chão Ela joga o cabelo E empina o popozão Ela joga o cabelo E empina o popozão Rebola devagar E bate a bundinha no chão Bate a bundinha no chão Bate a bundinha no chão A novinha entra na roda e começa a esculachar Ela joga o cabelo e empina o popozão Rebola devagar, devagar, devagar Bate a bundinha no chão Ela joga o cabelo e empina o popozão Ela joga o cabelo e empina o popozão Bola devagar Bate a mão no chão o mas você vai ser no chão o reparto é bom dia no chão e bate a bundinha no chão e bate a bundinha no chão você sabe que essa descida aí é perigoso não voltar mais né dependendo da idade não tenta em casa só ir ver o meu Deus do livro já apagar um mico meninas, vamos fofocar aqui já apagar algum mico no palco já aconteceu de um salto ficar preso nos buraquinhos assim dependendo do palco e aí? aí é só vergonha a hora que der, a gente inventa a música né saltinho preso no chão saltinho preso no chão, arranca o sapato né fica despeçando um passinho ali, sorria cara de paisagem pega uma coisa no chão, dá um chutinho assim onde é que foi o show mais bacana que vocês já fizeram aí desses quatro anos de estrada aí um show que desses vários que marcou que você pensou, puxa vida valeu a pena essa brincadeira toda viu olha eu acho que foi quando a gente conseguiu levar o nosso funk pra Argentina sério mulher porque também foi bastante engraçado né porque o pessoal não entendia muito pois é era mais a prender atenção mesmo com coreografia então foi um desafio então foi bastante interessante que legal hein bacana foi compensador show então amanhã em Ponta Grossa é isso? na Magic Magic já fizeram um show para a próxima? já é a terceira ou quarta vez que a gente está retornando em Ponta Grossa tá telefone e contato 021-3833-7038 facebook como é que vocês estão lá? só digitar Bonde das Felinas vai aparecer três perfis uma fanpage dois perfis também tem um e-mail de contato que é contato arroba bondedasfelinas.com.br na próxima vez vê se vocês trazem a terceira componente com certeza aliás aliás a Moranguinho está falando o seguinte nós estamos lançando aí uma uma promoção não é promoção como é que é? me ajude da terceira candidata uma seleção uma seleção né seleção para escolher a terceira componente do Bonde das Felinas como é que você vai fazer essa chamada? como é que as pessoas as mulheres bonitas aí vão poder que saibam dançar claro né vão poder participar isso a gente vai começar a divulgar através do Facebook provavelmente a gente vai abrir uma página de inscrição no nosso próprio site mesmo né bondesfelinas.com.br as meninas vão poder se inscrever por lá e parece né que uma ideia aí vai surgir quem sabe eu propus vamos falar da ideia eu propus para essas meninas aqui dessas pitulinhas para nós fazermos pelo menos uma etapa classificatória ao vivo aqui no nosso programa para o pessoal de casa também poder votar e escolher a próxima componente do Bonde das Felinas então as catinhas que gostam de dançar não percam as oportunidades fechado é nóis minha gente estamos chegando ao final do programa obrigado para a companhia viu e agora encerrando com vocês Bonde das Felinas valeu gente obrigado tchau eu amo essas meninas essa é a nova do baby com o Bonde das Felinas esse é o Bonde das Felinas junto com o MC baby o baile da gostosinha tá todo mundo crazy eu desço devagarinho eu desço devagar elas descem devagar Agora eu quero ver Agora eu quero ver Eu desço devagarinho Eu desço devagarinho Desço devagar Esse é o meu pé No Brasil inteiro geral ama essa menina Saia nova do baby com o band das felinas Esse é o bonde das felinas, junto com o MCB O país tá gostosinho, tá todo mundo crazy Eu vi isso devagarinho, jogo minha bunda pra trás Elas descem devagar, jogando a bunda pra trás Descem, descem devagar Corando a bunda pra trás Corando a bunda pra trás Corando a bunda pra trás Descem, descem devagar Agora eu quero ver Corando a bunda pra trás Corando a bunda pra trás Transcrição e Legendas Pedro Negri